Os médicos da Rede Municipal de Saúde iniciam nesta terça-feira uma paralisação de 72 horas. O movimento foi tema do pronunciamento do vereador Rinaldo Júnior. Os médicos conseguiram conquistar no começo desse ano um reajuste de 2% que foi repassado em fevereiro e mais 2% que foi repassado em julho desse ano. Mas a luta da classe médica não era somente por melhores condições de forma econômica, de salário, e sim por estrutura. Hoje o médico sofre com a insegurança nos postos de saúde. Já tem casos de médicos e casos de depressão da classe médica por não conseguir atender a demanda que a cidade do Recife gera. E eu peço ao cidadão de Recife que apoie a causa dos médicos. Os médicos hoje estão paralisados para justamente dar uma saúde e qualidade ao povo do Recife.